Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Pamela Holanda Ela apareceu em suas redes sociais bastante emocionada E rebateu as acusações de seu ex-assessor Como vocês sabem, ele está ali acusando de homofobia e diversas outras coisas Mas antes de mostrar esse assunto aí pra vocês Eu gostaria de falar que o meu amigo Eric Paixão na sua música Salve o Nosso Amor Ele lançou essa faixa em todas as plataformas digitais E o clipe aqui em seu canal no YouTube Vale muito a pena você ir lá e dar aquela velha conferida Muito diferente de muitos cantores que estão lançando mais músicas aí atualmente Dentro do Piseiro Ele foi lá e resolveu apostar no Arrocha Ou mais precisamente dentro da Sofrência Com um estilo ali meio que Tiago Aquino, Taironi Achei muito interessante, por isso resolvi aqui compartilhar com vocês Pois é rapaziada, só pra ressaltar que a música está disponível Em todas as plataformas digitais como Spotify, Deezer, sua música E o clipe está disponível aqui em seu canal no YouTube Eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Está muito interessante, com certeza você vai gostar demais E como eu estava falando pra vocês anteriormente Dessa vez eu vou mostrar o vídeo em que Pamela Holanda apareceu em seus stories Onde ela acabou rebatendo aí as acusações de seu ex-assessor Como vocês sabem, eu trouxe um vídeo aqui no canal Onde ele está fazendo sérias acusações Onde segundo o mesmo, Pamela Holanda foi homofóbica com ele e tudo mais Caso você não ver esse vídeo, é só voltar ao vídeo anterior Eu vou deixar o link também aqui em cima E vou deixar no final deste vídeo Mas assista primeiramente esse Veja o desabafo dela para posteriormente você assistir o outro Mas enfim, eu vou deixar um trechinho aí do vídeo de Pamela Holanda Uma pessoa que era de dentro da minha casa Em que eu dei chance pra trabalhar Em que eu sempre quis o bem Em que entrava que tinha livre acesso Difamando-me, calunhando Ele está falando do meu irmão Que tem 32 anos Que é deficiente físico Que tem dificuldade pra se locomover E que há meses atrás sofreu um AVC Que precisa da ajuda da minha mãe E que por isso ela não mora aqui em Fortaleza comigo Por isso que eu moro sozinha com a minha filha A babá e a minha irmã Porque ele precisa de ajuda Pra absolutamente tudo Comer, se vestir Tomar banho Tudo E ele está falando do Leonardo Do meu irmão Que todo mundo conhece ele Ele está falando Da minha filha Da minha filha Da Melzinha Como ele sempre chamava Quando ele chegava aqui Pra trabalhar Que sempre trabalhou aqui dentro da minha casa Que chegava aqui Era super bem tratado Eu nunca fiz assepsia com ninguém Que trabalha dentro da minha casa Com ninguém Não era ele Independente de eu ter vínculo Ou não Trabalhista com ele Porque ele não trabalhava para mim Ele trabalhava para a agência E prestava serviço pra mim Como produtor de conteúdo E por sim Por várias vezes Por ele não entregar conteúdo Por ele não Cumprir com responsabilidade Profissionalismo O cargo que a ele foi dado Ele foi retirado da agência Tiraram ele E ele me procurou de novo Pra voltar Porque ele sabia Que não ia ganhar O salário que ele ganhava comigo Com outras pessoas Eu queria sim entender O porquê que só seis meses depois Ele vem com isso Seis meses Porque eu já tenho quase seis meses Que ele não trabalha mais comigo Ele passou uma semana Mais ou menos Que sumiu A gente teve prejuízo financeiro Porque a gente tinha contrato Com uma marca E simplesmente sumiu Não respondia Nem ao dono da agência Nem às meninas Que trabalham junto comigo Até hoje Todas estão comigo Até hoje Ele foi o único Em que saiu Em que tiraram ele E nunca mais quiseram Dar chance pra ele Por conta das mentiras Da preguiça Da falta de responsabilidade Da falta de profissionalismo Comigo Já chegou a me dar Prejuízo financeiro E eu sempre ali Querendo ajudar Querendo fazer ele crescer Eu vou entrar Com todas as medidas Cabíveis Em todas as esferas Que forem possíveis Possíveis Criminal Civil Todas Porque o que ele está fazendo É uma completa palhaçada Tudo o que ele está falando É mentira Tudo O que ele está falando Da minha filha O que ele está falando Do meu irmão O que ele está falando Da minha família Ele entrou aqui dentro Ele era total De confiança De todos nós Ele chamava Minha mãe de tia Ele era super bem tratado Aqui dentro Pela minha mãe Pelos meus irmãos Quando estavam aqui Porque eles não moram Aqui comigo Ele está sendo baixo Ele está sendo sujo Eu não tenho nem o que dizer Mentiroso Completo mentiroso Por que ele veio atacar logo A minha família Logo meu irmão Que é deficiente Logo a minha filha O que é O que é que ele ganha O que é que ele tem Ele não tem nada Pois é rapaziada Como vocês viram Como eu já tinha citado Anteriormente Ela rebatendo aí As acusações De seu ex-assessor E aí o que é que vocês acham Dessas falas de Pamela Landa Deixem aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é muito importante Caso aí suja mais alguma coisa Nas redes sociais Eu vou estar trazendo aqui Para vocês Por isso que é muito bom Que você que está chegando aqui Agora e não é um inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Porque toda hora Que está tendo notícias aqui Eu estou postando Beleza Muito obrigado por você Assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento E até qualquer momento E até qualquer momento